Salvação Amador cruel, para nos dar o perdão Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Na cruz de vergonha e dor, seu Cristo ali padeceu E tão humilde ficou, seu sofrimento venceu Sofrendo uma dor cruel, para nos dar o perdão Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Prenderam o meu Jesus, como se prende um ladrão Mas antes dele morrer, por ele pediu perdão Sofrendo uma dor cruel, para nos dar o perdão Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Morreu depois, o meu Jesus, os filhos da salvação Cumprindo a ordem de Deus Cumprindo a ordem de Deus, o meu Jesus, como se prende um ladrão E hoje está lá no céu, o meu Jesus, como se prende um ladrão Por sua morte nós somos, o meu Jesus, como se prende um ladrão Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Por sua morte nós somos, os filhos da salvação Jesus, meu bom mestre, venha me socorrer Senhor, dá-me graça e me encha do Teu poder Senhor, neste mundo, sem Ti eu não posso viver Senhor, neste momento, quero mais do Teu poder Senhor, neste momento, quero mais do Teu poder Oh, Deus, meu Pai amado, meu Senhor, vem me guiar Contigo sou amparado, o Teu nome quero louvar Senhor, neste mundo, sem Ti eu não posso viver Senhor, neste momento, quero mais do Teu poder Senhor, neste momento, quero mais do Teu poder Oh, Deus, meu Pai amado Graças a Deus, por Ele ter me salvo Graças a Deus, pois me livrou do mal Graças a Deus, pois já tornei-me alvo Pois o Senhor já perdoou os pecados meus Por todas as lutas que passei, graças a Deus E a quem vier, sei que me ajudará E assim prossigo agradecendo ao Senhor Que tudo fez para todo mundo me tirar E assim prossigo agradecendo ao Senhor Que tudo fez para todo mundo me tirar Eu te agradeço, ó meu Senhor, por mais um dia Pois me guardaste com a Tua forte mão Foi de manhã, foi isso que pedi Já sei, Senhor, que ouviste a minha oração Por todas as lutas que passei, graças a Deus E a quem vier, sei que me ajudará E assim prossigo agradecendo ao Senhor Que tudo fez para todo mundo me tirar E assim prossigo agradecendo ao Senhor Que tudo fez para todo mundo me tirar A igreja para todo mundo me tirar Em bathas então acabo paz Estar do meu velho Mentira para todo mundo mei um O poder de Jesus é que tem me sustentado No poder lá da cruz é que eu sigo amparado Poder só de Deus para os salvos sustentar No poder que me afirmo até no céu chegar Poder só de Deus para os salvos sustentar No poder que me afirmo até no céu chegar Eu preciso de Ti, ó meu Senhor amado Eu quero sentir o que Tu tens derramado Poder maravilhoso que nos ajuda a vencer O poder que vem de Deus quero enquanto aqui viver Poder maravilhoso que nos ajuda a vencer O poder que vem de Deus quero enquanto aqui viver Poder maravilhoso que nos ajuda a vencer Triste lembrar da história de um mentivo Que só vivia ali a mendigar Que ia pra fora daquele homem riquíssimo Que desejava das regalhas se alimentar Mas quando um dia Lázaro morreu Foi para o seio de nosso pai Abraão Depois também o vivo faleceu Foi ser cruzado sozinho na escuridão Agora Lázaro já livre da aflição E o homem rico em cruel situação Gritava alto Atende, ó Pai amado Tem compaixão Pai Abraão, Pai Abraão Pai Abraão Pai Abraão Tem misericórdia de mim E mande a Lázaro Que molhe a ponta do dedo em água E me refresque a língua Porque estou atormentado nessa chama Disse porém Pai Abraão Pai Abraão Ó filho, lembra Que os teus bens ganhaste já em tua vida Lázaro dos mares, porém agora está Vem consolado e em tormento ficará Ó Senhor, nós queremos pedir Tua paz nesta humilde oração Ó meu Deus, nós queremos sentir Nesta santa e bendita união Ó Senhor, caia o chupar do céu Onde está este querido par Nova aurora surgindo está Do casal que está perante volta Nova aurora surgindo está Do casal que está perante volta Meu Jesus, nasce um novo lar Nós pedimos a Ti, ó Senhor Só a morte venha separar Que eles tenham compreensão e amor Ó Senhor, caiam chuvas no céu Onde está este querido par Nova aurora surgindo está Do casal que está perante volta Nova aurora surgindo está Do casal que está perante volta 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 volta Estou viajando numa longa estrada Venho de tudo e não me falta nada Estou viajando livre de todo mal E assim eu chegarei ao porto divinal Porto divinal Porto divinal Onde eu chegarei Ou em breve estarei Juntinho do meu bem No porto divinal A estrada é longa É longa e difícil de passar Tem muitas coisas que vem atrapalhar Mas Jesus Cristo Que é meu general Reviará até ao porto divinal Porto divinal Onde eu chegarei Ou em breve estarei Juntinho do meu bem No porto divinal Muito breve estarei Juntinho do meu bem No porto divinal 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 A CIDADE NO BRASIL Natal, Natal declara luz Natal é o dia mais lindo Em Natal nasceu Jesus Natal é o dia mais lindo Em Natal nasceu Jesus Todos ficam esperando A dádiva já prometida Quando veio ao mundo O nosso Jesus quer vida Natal, Natal, Natal Natal declara luz Natal é o dia mais lindo Em Natal nasceu Jesus Natal é o dia mais lindo Em Natal nasceu Jesus Mamãe Jesus Envolvido Em humilde estrevaria Foi lá que nasceu a vida O Messias já prometido Natal, Natal, Natal Natal declara luz Natal é o dia mais lindo Em Natal nasceu Jesus Natal é o dia mais lindo Em Natal nasceu Jesus Natal asceu Jesus Natal é o dia mais lindo Natal é o dia mais lindo Natal é o dia mais lindo Quero mudar vida aqui Para uma pátria no céu Pois Cristo já prometeu Um lugar além do céu Às vezes fico pensando No que Jesus me falou Se esse é o até o fim Uma coroa ligou Aqui as lutas são tantas Querendo nos derrubar Mas com Jesus ao meu lado Na pátria eu quero chegar Já tenho sofrido tanto Pois do mundo somos luz As lutas vem é para o salto Para o fim de Jesus Ele nos dá força e graça Para as lutas vencer Cristo está sempre conosco Vamos então combater Aqui as lutas são tantas Querendo nos derrubar Mas com Jesus ao meu lado Na pátria eu quero chegar Vamos com Jesus ao meu lado Para as lutas vem é para o fim de mim Hora mais triste, lá no Calvário Peso da morte e grande dor Ensanguentado, chicoteado Muito sofreu, meu Salvador Morte de cruz, por mim sofreu Lá no Calvário, Jesus morreu Por meus pecados, também por seu Nosso Senhor, que padeceu Morreu na cruz, pra me salvar Os meus pecados, venho lavar Por graça eterna, quero contar Jesus morreu, pra me salvar Morte de cruz, por mim sofreu Lá no Calvário, Jesus morreu Por meus pecados, também por seu Nosso Senhor, que padeceu Oh meu amigo, aceita Cristo Jesus me ama e me quer bem Oh meu amigo, ainda insisto Jesus morreu, Jesus morreu Por ti também, morte de cruz Por mim sofreu, lá no Calvário Jesus morreu, por meus pecados Também por ter, nosso Senhor, que padeceu Quando eu me achava Em grande tribulação Mas eu sempre tive Jesus no meu coração Jesus, somente Jesus Que me dá redenção Resolve meus problemas Me dá minha solução Quando a luz era grande Eu já não sabia orar Olhava pra céu Ele dizia Senhor, vem me ajudar Jesus, oh meu bom Jesus Ó vem me auxiliar Eu sempre tive esperança E sozinho não me aficar Só Jesus tem poder no mundo Me transformo mais que um pecador Me dá paz e gozo profundo Me enche do seu grande amor Me enche do seu grande amor Lutei Lutei bastante Lutei Lutei O seu grande amor